Finalmente, quando me convenci de que nenhum elefante viria, levantei-me e percebi que me encontrava numa ampla colina inteiramente coberta de ossos e presas de elefantes. Então, comecei a refletir, e quanto mais refletia, mais envergonhado ficava diante da nobreza daqueles pobres animais. Deduzi imediatamente que se tratava do seu cemitério e que ali me haviam conduzido a fim de que eu cessasse de matá-los. Apressei-me a levar ao conhecimento do meu amo aqueles fatos extraordinários. Precisei caminhar um dia e uma noite para chegar à cidade. Durante a jornada, não encontrei nenhum elefante, o que me fez compreender que haviam se retirado para o interior da floresta com o intuito de dar-me completa liberdade de acesso à colina. Quando meu amo me viu, demonstrou a maior surpresa exclamando — Ah, pobre Simba! Como me preocupei com seu desaparecimento! Estive na floresta, vi a árvore derrubada, o arco, as flechas que estavam abandonadas, e após procurá-lo inutilmente, perdi a esperança de revê-lo. Conte-me o que aconteceu e por que continua vivo. Narrei tudo com detalhes, e ele me ouviu com assombro. No dia seguinte, indo ambos até a colina, o mercador pôde verificar com seus próprios olhos a verdade do que lhe contara. Sua alegria foi enorme. Pusemos sobre o elefante com o qual fizéramos a jornada todas as presas que ele podia carregar. Na viagem de volta, meu amo me disse — Simba! Depois desta alegria que me proporcionou, passarei a tratá-lo como um irmão, e não mais como um escravo. Esta descoberta me deixa rico para o resto da vida. Que Deus o cumule de todos os bens e de toda a prosperidade. Declaro diante dele que lhe concedo a liberdade. Confesso que lhe havia ocultado o que agora vai ouvir. Os elefantes da floresta matam todo ano numerosos escravos que enviamos para caçá-los. Apesar de os instruirmos sobre a maneira como devem agir, mais cedo ou mais tarde acabam cometendo um erro e sucumbindo. Deus o livrou da mesma sorte e só a você concedeu tal graça, sinal de que o estima e que precisa de você no mundo para fazer o bem. Apesar de você no mundo para fazer o bem.